E a gente abre a edição de hoje com um dado interessante. Em Arasatuba, no ano passado, a doação de órgãos foi maior que no ano anterior. Mas, por outro lado, ainda tem muita gente que não aceita ser doador ou mesmo doar órgãos de parentes. Veja na reportagem de Vitor Gomes e Fernando Pessoa. Foi no Babu, nome dado pela Bia ao diário, que a menina de 12 anos contou seus últimos dias de vida. Ela morreu por conta de um AVC. Bia sofria de púrpura, uma doença que atinge diretamente as plaquetas do sangue. Todos os dias, a Ana passa pelo menos uma hora olhando as fotos da filha. A cama está do mesmo jeito desde o dia 19 de março, data da morte. Os brinquedos ainda estão na cama. Era alegre, gostava de cantar, de prima tela, gostava de encenar novela, falava que ela ia ser cantora internacional. Quando a adolescente foi diagnosticada com a morte cerebral, a mãe decidiu doar os órgãos da filha. Quando a Bia ficava internada, a gente ficava internada com pacientes, ficava com crianças. Eu via muita mãe com aquelas crianças esperando, muitas crianças morrendo, tudo. E foi aí que eu decidi. Até então, falei, ah, é uma esperança, né? A minha vida está tendo uma oportunidade, né? De poder tratando a vida para uma outra pessoa. Mas não foi tão fácil assim. Inicialmente, a família estava decidida a não doar os órgãos, mas foi convencida pelos médicos para fazer a doação. Seria muito legal se todas as pessoas mudassem a visão em relação a isso, né? Visse de uma forma diferente. E não está perdendo, você não está perdendo a pessoa que você amou. Muito pelo contrário. Traz um conforto muito grande você saber que a pessoa que você amou, se foi, mas conseguiu, né? Deixar outras pessoas felizes. Nem todos pensam assim. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 40% da população brasileira não aceita doar órgãos de parentes falecidos com diagnóstico de morte cerebral. As pessoas não conversam sobre isso. Então, no nosso meio, a gente não tem... Quando começa a falar sobre morte, a pessoa já não gosta de conversar. Mas é uma coisa importante que os familiares, as pessoas já indiquem para seus familiares, olha, se acontecer uma situação dessa de morte, pode doar meus órgãos, isso já facilita muito para a família. Em São Paulo, os números são mais otimistas. 45% dos transplantes feitos no país foram realizados no Estado. Aqui em Aracatuba, só no ano passado, foram realizadas 13 doações de órgãos. Praticamente o dobro do registrado entre 2008 e 2014. Para esse ano, a expectativa é de novo recorde. A gente vai em busca de todos os pacientes que são potenciais candidatos à doação. E, além disso, a gente aborda a família, conversa com eles. Família, às vezes, acha, por exemplo, ah, fez doação, eu não posso fazer o velamento do corpo normalmente. E não tem nenhuma mudança de um velamento, quem doou, quem não doou os órgãos. Não tem sofrimento a mais para aquele familiar dela. Isso que houve essa diferença dos números aí. Então, 13 doações no ano passado, correspondendo a 13 anos aí do passado. Obrigado. Obrigado.